Noite de gala para premiar os melhores fornecedores do grupo EDP. Os prémios EDP Partners já vão na terceira edição e este ano a iniciativa estende-se às empresas espanholas. A EDP cada vez mais trabalha com parceiros em diversas frentes, na frente comercial, nas suas redes de distribuição, nas suas centrais. E, efetivamente, cada vez trabalhamos com mais parceiros. E, portanto, eles hoje são quase uma parte integrante da vida da EDP e, portanto, temos que contribuir para o desenvolvimento deles porque, quanto melhor forem os parceiros, melhor será o resultado que a EDP pode oferecer aos seus clientes. Ao trabalharmos aqui com os nossos fornecedores, estamos justamente a querer garantir a adoção de uma atitude competitiva, aberta, responsável, eticamente à prova de bala, inclusiva, desde o princípio da cadeia de valor até ao fim que é o nosso cliente. Isto é indispensável para criar sustentabilidade a longo prazo desta companhia. Nesta edição, 172 projetos foram apresentados, oriundos de 132 empresas. Cinco foram distinguidas nas categorias a concurso. O Inesctec recebeu ainda o Prémio Excelência para o Fornecedor do Ano. Primeia um trabalho de muitos anos, de muitos projetos e com muitas empresas do grupo EDP, sempre na área da inovação e sempre na área de transformar conhecimento e ciência em impacto e valor económico. É uma grande honra e um grande orgulho para nós, porque são projetos de uma dificuldade elevada, são desafios que nós temos que todos os anos ir ganhando para continuar a merecer a confiança da EDP nos anos subsequentes. Muito importante, vamos, uma emoção muito grande, mas é muito importante para a nossa empresa. Este ambiente saltar de trabalhar em conjunto, porque só em conjunto é que conseguimos trazer resultados, é o que faz, na prática, criar toda uma dinâmica muito positiva. Os parceiros da EDP conseguem representar todos os setores de negócios de Portugal e, portanto, eu penso que ao levá-los a mostrar o melhor que fazem, estamos a mostrar também o melhor que o nosso país pode fazer. Parcerias de sucesso que garantem o cumprimento dos objetivos do grupo EDP.